Chegando para você mais ofertas aqui da Ideal Veículos. Dá só uma olhada neste Lancer 2014 automático por apenas R$ 41,890. Aqui é um Tiguan TSI 2013 por apenas R$ 59,890. Chega mais que tem um Super New Fiesta 2017, um preço imperdível, R$ 41,890. E esta Pagero maravilhosa TR4 4x4 2012 por apenas R$ 41,890. Lembrando você, hein? A Ideal Veículos fica aqui na Avenida Francisco José de Camargo Andrade 892 no Jardim Chapadão. Mais informações, mande um WhatsApp para 974060820. A Ideal Veículos estrando por você, vem!